E falei, mãe, vou tentar pintar com a boca, vamos ver o que vai dar. Aí minha mãe ficou super surpresa, assim, não, você não vai conseguir, mas sempre deixando, né? Aí preparamos todo o material, preparei tudo com os pés, coloquei na mesa e fiz meu primeiro quadrinho. E a partir dali eu comecei a desenvolver, né, a técnica com a boca, mas foi uma curiosidade. Foi ver um outro artista pintando com a boca, falei, poxa, eu quero pintar também, se der certo eu continuo, se não der eu paro por aqui e fico com os pés. Mas aí foi bem legal, foi bem interessante, assim, porque eu não vejo diferença de resultado, né, na parte técnica, assim, falando, porque é igual, um trabalho meu com o pé e um trabalho meu com a boca não tem diferença. A pincelada é a mesma, o jeito é o mesmo, o traço é o mesmo, a firmeza é a mesma, mas, assim, eu, 80% do meu trabalho é pé. 80% eu gosto de pintar a maioria com os pés, porque desde pequeno já tenho mais prática, já tenho mais domínio, e com a boca é uns 20%, porque eu ainda estou ali trabalhando. Mas a boca eu gosto muito de fazer detalhes, né, quando é para fazer um detalhezinho, assim, com pincel de acabamento, eu falo, poxa, eu quero me divertir com a boca. Aí eu ponho com a boca. Mas eu não costumo misturar pé e boca, num trabalho só, é muito raro eu fazer isso, só quando eu quero terminar muito rápido o trabalho, aí eu falo, ah, vou dar o fundo, assim, do quadro, vou pintar o fundo do quadro com o pé, bem rápido, e os detalhes eu quero puxar mais com a boca, aí eu misturo. Mas é muito difícil, muito difícil isso acontecer, quando eu começo com a boca é do início ao fim, e com o pé também, é do início ao fim, pintado com os pés, só para desenhar, que eu desenho só com o pé, né. É muito difícil eu desenhar com a boca, só quando é para fazer uma demonstração, numa televisão, ou num evento, que as pessoas falam, ah, começa tudo com a boca, aí eu vou e faço tudo com a boca, desde o esboço até a arte final, até a assinatura. Mas, assim, eu prefiro desenhar muito com os pés, porque a visão, eu tenho uma visão mais ampla do meu campo, né, da área onde eu estou trabalhando, e com a boca, não que eu não tenha, só que eu fico um pouquinho mais preso, aí eu já fico meio incomodado para ver a distância, o espaço que eu estou trabalhando em cima. Você também realiza trabalho em escolas, conta um pouquinho para a gente. É muito gostoso esse trabalho que eu tenho em paralelo, né, além da minha pintura no dia a dia, além das minhas palestras, esse trabalho com as crianças. O meu foco em palestra é adolescente e adulto. Já esse trabalho em escola é adolescente e crianças, eu já fujo um pouco da área do adulto. É muito, mas só que eu foco muito em escola com criança. Eu gosto muito das crianças terem esse contato, terem essa aproximação do deficiente, terem essa aproximação do outro, do desconhecido. Então, se nós, deficientes, não estivermos com esse trabalho em cima deles, eles vão ser cidadões preconceituosos, digamos assim. E, através da minha arte, através da minha pintura, eu acabo quebrando esses tabus. Então, as escolas, a maioria das escolas me chamam para isso mesmo. Então, eu acabo dando aula, né, tem alguns trabalhos que eu faço, realmente, eles pintarem com o pé, pintarem com a boca. Ai, tio, mas é difícil, está doendo o meu cérebro da boca. Não tem problema, o meu também doeu, né. Então, eu faço eles terem, é, desenvolverem, né, através de outros membros. Não ficar só focado na mão, na mão, na mão, na mão. Por que só mão? Se um dia Deus me livre e perde a mão, como vai se virar? Então, a escola me procura mesmo para eu aproximar o desconhecido do conhecido, o deficiente da pessoa dita normal. E, através da arte, eu consigo trabalhos, assim, maravilhosos. Eles fazem releitura dos meus trabalhos também, com a boca, com o pé. O último evento que eu tive foi uma releitura de dois quadros meus. E aí foi dividido, as professoras dividiram. Uma turma, a turma menorzinha, fez a releitura pintando com a mão mesmo, porque já seria muito difícil fazer a releitura e ainda pintar com a boca, com o pé. E a outra turma fez a releitura só com a boca. E os trabalhos, assim, os resultados saíram maravilhosos, né. E é muito gratificante isso para mim. Daniel, obrigado pela sua presença. Foi muito legal conhecer o seu trabalho e ter você em nosso programa. Eu que agradeço aí o trabalho de vocês. Através do trabalho de vocês já vai ser um pouquinho mais divulgado. O Daniel Ferreira vai ser um pouquinho divulgado também. A associação dos pintores com a boca e os pés. E até mesmo os deficientes, né. Mostrando que nós somos capazes. Que nós podemos sim, igual vocês podem, né. Estamos competindo de igual para igual. Eu costumo dizer que eu não sou inferior a vocês, mas também não sou superior a vocês. Estamos no mesmo patamar, assim. E acabar com essas diferenças. É legal esses trabalhos porque mostram aqui a realidade do outro. Então agradeço mesmo o convite de vocês, né, do programa aí. Eu tenho o meu site, que é www.appbp.com.br Barra Daniel Ferreira. E também tem o site da associação, que lá tem os outros artistas e tem a história da associação. Que é www.appbp.com.br Agradeço aí a presença de todos. Música Galera, estamos encerrando mais um quarto mundo. E tudo o que a gente faz, continua na internet. Então visitem o nosso blog, quartomundotvusp.blogspot.com Nos sigam no Twitter, arroba Quarto Anderline Mundo e curtam nossa página no Facebook. Obrigado pela companhia e até a próxima. Aplausos. 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 Aplausos.